Escola Técnica Sandra Silva. Somos uma escola inovadora e comprometida com o desenvolvimento dos nossos alunos. Temos uma infraestrutura moderna e equipada com tecnologias de ponta. Oferecemos um ambiente propício ao aprendizado prático e teórico, preparando nossos alunos para os desafios do mercado de trabalho. Estamos localizados no Rio de Janeiro com três unidades. Avenida Brasil. Bom sucesso. Campo Grande. E Queimados. Confira alguns dos nossos cursos técnicos. Estética. Administração. Mecânica. Eletrotécnica. Edificações. Enfermagem. Radiologia. Química. Refrigeração e climatização. Análises clínicas. Informática. Instrumentação cirúrgica. Segurança do trabalho. Matrículas abertas.